Amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, seus projetos, a sua saúde. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida, com sede em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Quero pedir a você que se inscreva no canal do profeta e pastor Chico Chagas e compartilhem esta oração da manhã com mais 10 pessoas. Faça um propósito, vou compartilhar com mais 10 pessoas, vou ajudar a fazer a obra de Deus. Deus, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para você receber todos os dias mensagens edificantes de Deus para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre medo. Medo paralisa, medo nos afasta da vitória, medo nos torna pessoas não vencedoras, medo é algo terrível. Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro, por exemplo. Mas o que vem a ser o medo? Medo é antecipar uma coisa ruim, é ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo e o que é que vai acontecer com ela? Ou com outra pessoa? 97% ou mais das vezes não acontece absolutamente nada. O medo se torna inútil e é prejudicial até a nossa saúde. Mas o medo serve de aviso. O medo instintivo nos protege de situações perigosas, porque você evita certas coisas que poderiam lhe levar a uma precipitação. Quem tem medo fica numa direção oposta ao perigo. Nesse sentido, o medo é saudável. Mas o medo de hoje, o medo pânico, onde tantas pessoas estão dentro dos consultórios de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, fazendo tratamento especial para se livrar do medo. Ajuda a evitar o mau medo, sem dúvida. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer muitas coisas erradas. Quem não tem medo da prisão, por exemplo, do castigo. Da prisão. Quem não tem medo do castigo de Deus? Quem não tem medo de vir a tirar a vida de outra pessoa e pagar por isso? O medo às vezes nos faz evitar os enganos, os erros da vida e nos ensina a sermos mais prudentes. O medo às vezes pode nos paralisar por algum tempo, pode nos tirar o sonho de um futuro. Medo de investir num estudo, num concurso, medo de investir numa empresa, em um negócio. Tudo isso pode paralisar os seus projetos de vida. Nós devemos ter medo daquilo que é ruim, mas não daquilo em que nós vamos apostar numa situação confiando em Deus. Como, por exemplo, montar um negócio. O medo pode causar desespero quando nós o enfrentamos sem ter Deus, sem ter a esperança de que Deus vai estar conosco. Podemos vencer o medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas precisamos decidir não o deixar estragar nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle de nossas vidas. Em Jesus temos esperança até nos momentos mais difíceis e assustadores da vida. Filipenses 4, 6 e 7 diz, Muitos homens e mulheres da Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Deixar que nos domine ou entregar a situação a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram vencer por isso. Mas as pessoas que entregaram medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus, confie no amor de Deus. Deus irá ajudá-lo a superar o medo. Olha o que está no Salmo 34, 4. A palavra de Deus nos dá coragem para enfrentar as situações da vida. Hoje nós temos muitas pessoas frequentando os consultórios médicos, frequentando os psicólogos, nada de errado nisso. A psicologia é algo tremendo, maravilhoso. Mas nós temos pânico. As pessoas estão sofrendo de pânico. Já observaram isso? Pessoas estão com medo de tudo e de todos. Afinal de contas, essas pessoas se alimentam do perigo. São pessoas que vivem nos blogs, vivem buscando notícias policiais, morte de outras pessoas. Pessoas que são impulsionadas a acreditar que algo de ruim pode acontecer em suas vidas. E isso é muito ruim para essas pessoas. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Meus amados, não busque notícias ruins, porque você é o produto daquilo que você consome. Se você fica vendo uma notícia ruim aqui, outra ali, assaltaram, mataram, estupraram, não sei o que, latrocínio. Você vai acabar entrando em parafuso e tendo medo de tudo e de todos. Você vai ter medo de tudo, porque de repente uma notícia ruim vai lhe afetar, porque você já temia isso antes. Isso vai despertar no seu coração que aquilo já aconteceu. Não estou dizendo para você não se manter informado. Não, muito pelo contrário. Você tem que se manter informado, mas não de coisas tão ruins. Procure ler bons livros, procure se alimentar da palavra de Deus, procure fugir dessas coisas, porque tudo isso faz um mal muito grande aos filhos de Deus. Nós temos que ter cuidado para não nos contaminarmos com este mundo. Este mundo tem notícias ruins, tem coisas ruins. Ele jaz no maligno, diz a palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado para não nos deixar levar pelas coisas ruins desta vida. Pode prestar atenção que todas as pessoas que sofrem de mal de pânico, elas passaram por essa experiência. Se alimentaram de notícias ruins. Nunca buscaram as boas notícias, nunca procuraram notícias boas de outras coisas, só se alimentavam de coisas ruins. E isso afetou o seu emocional. E o seu emocional foi abalado a ponto de elas hoje não acreditar mais em nada e ter medo de tudo e de todos. Por exemplo, uma pessoa que é traído diversas vezes por amigos diversos, ela vai ter medo de amigos. Sabe aquele ditado? Gato escaldado até de água fria tem medo. Então nós temos que ter cuidado para não nos alimentarmos disso. Nós temos hoje na internet boas coisas para vermos. Cultos, louvores, pregações da palavra, transmissão de porcinhos de jacó, culto do lar como que nós realizamos. Tantos outros programas e cultos maravilhosos para nos alimentar. Por que então vamos comer uma comida contaminada? Por que então vamos buscar os blogs policiais, as notícias policiais, as coisas ruins que acontecem na vida? Não, não podemos fazer isso. Temos que ter a coragem, a humbridade e acima de tudo o zelo com você mesmo. Para você se alimentar daquilo que Deus coloca no seu coração. Tome muito cuidado para você não ser afetado por essas coisas tristes e ruins. E isso atrapalhar até o seu futuro. Eu vi agora recentemente uma reportagem de um jovem que foi preso injustamente. Ele ficou três meses preso. A experiência dele na cela, onde ele pegou coceira, pegou sarna, passou muitas noites de frio, dormiu muitas noites no chão. Sabe o que aconteceu? Ele agora não quer mais sair de casa. Por quê? Porque ele foi dominado pelo pânico. Ele agora tem medo de sair e ser novamente confundido com bandidos e ser preso novamente e voltar àquela situação da qual ele não quer voltar nunca mais. Isso é medo de tudo e de todos. Eu quero fazer uma oração para que Deus tire esse medo do seu coração. Para que Deus te dê, acima de tudo, a certeza de que Ele está no controle de sua vida e vai cuidar de tudo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, santo e eterno Deus. Apresenta os teus filhos, tuas filhas, Senhor. Apresenta a ele e suas famílias para serem abençoados, guardados, protegidos por ti, meu Deus. Deus, eu quero te pedir, no nome santo de Jesus Cristo, Pai, porque eu tenho uma palavra no meu coração, no coração dos teus filhos e filhas, no Brasil e no mundo, Deus. O Senhor Jesus disse, tudo o que pedires em meu nome eu te darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus, nós estamos pedindo em nome de Jesus, que o seu arranque do coração a depressão, o medo, o pânico. Quantas pessoas jovens ainda não estão, Senhor, abaladas, com medo de sair, com medo de enfrentar a vida, mas Tu és o Deus poderoso que pode todas as coisas. Pai querido, Deus amado, fala a esses corações. Mostra a eles a Tua palavra. Mostra o Salmo 91, Senhor. Mostra o versículo 11, quando o Senhor diz aos meus anjos darei ordens a Teu respeito, para que Te guardem todos os caminhos por onde andares. Pai, a Tua palavra diz, olha só, Deus, como diz a Tua palavra, que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pai, nós sabemos que o Senhor é que nos guarda, que o Senhor é que nos protege. Nós não podemos proteger nem a nós mesmos, quanto mais a nossa família, os nossos filhos. O Senhor, Deus, é o guarda de Israel, que está escrito na Tua palavra. Por isso, nós estamos pedindo a Tua proteção, Deus. Pedindo o Teu revestimento, os Teus cuidados, para com todos nós, Pai. Estende, Deus, a Tua mão santa e poderosa e abençoa Teus filhos e filhas e guarda-nos de todo perigo e de toda maldade, Deus. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra-nos da seta maligna, do homem sanguinolento. Livra-nos, Senhor, do inimigo oculto. Livra-nos, Senhor, da falsidade. Abre os nossos olhos e nos mostra a verdade, Pai. E nos guia, Senhor, pelos caminhos da justiça, por amor do Teu santo nome. É isso que eu peço, meu Pai. Peço que o Senhor guarde as pessoas do medo de ficarem doentes. Deus, essa pandemia tem assustado muito Teus filhos e filhas, Pai. Mas eu peço que o Senhor coloque paz no coração, pois a Tua palavra nos garante proteção, Deus. E nós acreditamos no Senhor. Nós sabemos, Deus, que quem está debaixo da promessa está guardado pelos Teus santos anjos. Por isso, Deus, guarda o Pai de família, a mãe de família, o jovem, os filhos de ambos os sexos. Guarda o vovozinho, a vovozinha, Senhor. Guarda toda a família debaixo da Tua proteção para a glória do Teu nome que eu estou pedindo, Deus. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Protege-nos, Senhor, de todos os perigos. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado por estar acompanhando a oração da manhã. Sei que ela está contribuindo para a sua edificação espiritual. Por isso, venho aqui pedir que você se inscreva no canal e compartilhe esta oração da manhã com mais, pelo menos, dez pessoas. Nos ajude a fazer a obra de Deus. E Deus te recompensará, porque Deus é galardoador daqueles que o amam. Fica na paz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.